Olá, estamos de volta no nosso programa Emprego e Profissão. E a busca pelo conhecimento e um espaço no mercado de trabalho faz com que os brasileiros busquem uma especialização. Mas entre tantas oportunidades como MBA, pós-graduação, mestrado, tem agora o mestrado profissional, doutorado, a gente se perde, né? Então, para isso, nós convidamos o Tony Guimarães. Ele é gerente de pós-graduação da Estácio de São Luís. Tony, é um prazer te receber no nosso programa mais uma vez. Tudo bom? Tudo ótimo, sim. Olá, internautas. Tony, então explica para a gente logo qual é a diferença entre pós, especialização, MBA, mestrado, mestrado profissional e doutorado. A gente tem as pós-graduações, o mestrado, que é uma pós-graduação estrito, o censo, e temos as pós-graduações lá do censo, que são os MBAs, e as pós-graduações propriamente ditas, né? É uma questão de titulação, né? O Lato Censo, ele antecede os programas distrito censo, que estão qualificados entre mestrados e doutorados. E já na pós-graduação Lato Censo, a gente tem essa pequena diferença da pós-graduação e do MBA. O MBA, ele é mais voltado para a área de negócios, para preparar as pessoas para a área de liderança, e já a pós-graduação, ela vai ampliar uma competência que a pessoa já tem. Qual a diferença do mestrado, né, docência e o mestrado profissional? É, na verdade, é o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. É muito próximo, é muito similar àquilo que é a diferença do MBA para a pós-graduação, no sentido do Lato Censo. O mestrado acadêmico, ele vai te fortalecer para dentro da academia, como já está dizendo, né? Pode dar aulas. Para as pessoas que querem dar aula, que querem ser docentes, ou que querem desenvolver pesquisas, mas com foco acadêmico. O mestrado profissional, você também desenvolve pesquisa, mas você tem que ter um produto que se adequa ao mercado, que tenha uma relevância dentro do cenário mercadológico também. O que levar em consideração na hora de escolher a instituição para fazer uma pós? A primeira coisa que tem que se levar em consideração é se ela tem alguma filiação e credibilidade junto ao MEC. A gente, o mercado de pós é muito grande, mas nem todo mundo, infelizmente, que está dentro desse mercado, tem essa validação junto ao MEC. É verdade, está mais com a internet hoje, né? Exatamente. E vale a pena ressaltar que foi uma questão muito interessante que você colocou, é que hoje a gente tem duas modalidades de ensino. Na verdade, um pouco mais com as suas extensões, né? Mas é a modalidade de ensino presencial e a modalidade de ensino à distância. E considerando as modalidades de ensino à distância, a gente vai ver inúmeras faculdades aí que não estão com essa chancela do MEC. O último ponto que eu queria destacar, que é relevante para que as pessoas possam procurar uma pós-graduação ou uma instituição de qualidade, é ver que outros atributos elas podem me acrescentar. Eu vou dar um exemplo, claro. A Estácio hoje, ela tem um convênio com os casos de Harvard, né? E são usados em algumas disciplinas, em todas as áreas. E isso é algo interessante. Se você tem no seu currículo uma instituição que é atrelada à maior instituição de educação do mundo, por exemplo, você sai na frente de muitos candidatos aí para o mercado de trabalho. Olha só, Tony, a gente tem uma pergunta aqui do internauta. E ele pergunta o seguinte, em um processo seletivo ou concurso, o MBA, ele entra como título de pós-graduação? Sim, o MBA entra como título de pós-graduação na categoria Lato Censo. E é muito legal esse tipo de pergunta, porque hoje no concurso público, as empresas, as empresas públicas, né? Ou as instituições públicas, elas dão uma alavancada salarial para as pessoas que têm essa especialização. Quer seja uma especialização simples, uma pós-graduação ou um MBA. A pessoa tem uma remuneração um pouco mais elevada do que os outros candidatos que estão disputando essa vaga. Olha só a dica, gente. Tony, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você, espero ter colaborado bastante. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Estamos aqui esperando você.